Olá, no vídeo de hoje irei demonstrar como desinstalar o driver da sua impressora em seu computador. Esse procedimento é necessário quando o driver está corrompido ou quando nós precisamos instalar um outro tipo de driver para trabalhar com algum material específico. Primeiramente, se porventura não tiver baixado, nós vamos baixar mais uma vez o driver que corresponde ao modelo da sua impressora aqui na linha de downloads do nosso site. Procure pelo driver que corresponde ao modelo da sua impressora, mas para instalar você também precisa baixar, então pode ser que o driver ainda esteja no seu computador. O driver baixado e extraído vai dar origem a uma pasta, no caso do driver da minha impressora é essa pasta, Então, abrimos, executamos o driver wizard e vamos escolher a opção eliminar drivers, avançar, remover impressoras, ele automaticamente já deve reconhecer a impressora a ser desinstalada, clicamos em avançar e aí concluir, o driver vai ser desinstalado. Lembrando que para fazer esse procedimento a sua impressora deve estar desligada e desconectada do computador. Temos um outro tipo também de remoção de driver que pode ser útil. Para ele, abrimos o menu iniciar, procuramos por serviços, botão direito, executar como administrador. Essa telinha irá se abrir, pode ser que nesse momento solicite alguma senha, se porventura solicitar uma senha, então entra em contato com o TI da sua empresa. Nessa linha nós vamos procurar pelo item spooler de impressão, esse item aqui. Então clicamos com o botão direito, parar, e aí todos os serviços relacionados à impressão do seu computador foram pausados. Agora nós vamos reiniciá-los. Botão direito, iniciar. Nós fazemos isso para que todos os processos relacionados à impressão sejam cancelados, então a gente possa acessar sem nenhum tipo de problema os servidores de impressão do nosso computador. Agora que fizemos isso, mais uma vez o menu iniciar, procuremos por painel de controle. Aqui nessa aba, vamos procurar por dispositivos e impressoras, botão direito, abrir. Agora nós vamos excluir a impressora com o botão direito, remover dispositivo. Agora clicamos em qualquer uma das impressoras aqui, propriedades do servidor de impressão, alterar configurações de formulário, na abinha driver, nós vamos procurar o driver que corresponde ao modelo da nossa impressora, remover, marque a opção remover driver e pacote de driver, ok, e sim. Excluir, o driver foi removido. Essas são as duas maneiras de fazer a exclusão do driver de seu computador.